Eu sou a Vitória do 5º A e hoje eu vim falar a minha rotina. Minha rotina é sempre, todo dia eu acordo, vou escovar os meus dentes e vou tomar logo café da manhã. Depois que eu tomo um cafezinho da manhã, eu tomo de café da manhã, eu tomo leite com mescal e um pão com alguma coisa, uma bolacha, sempre. E depois eu vou logo arrumar a minha cama, porque quando acorda é uma bagunça. Eu vou logo arrumar a minha cama e depois de arrumar a minha cama, eu já tomo um banho, ou lavo o cabelo, ou não lavo, se arrumo e faço vídeo pro TikTok. Depois de gravar vídeos do TikTok, eu sempre vou fazer a minha lição. Eu faço de 5 a 6 lições. E depois, depois de fazer algumas lições, eu vou assistir, jogar um pouquinho no celular, conversar. Depois quando dá umas horas, uma, duas horas da tarde, eu vou logo pegar alguma coisa pra mim comer. Alguma coisa pra mim comer. Depois de me comer, eu vou... Depois de me comer alguma coisa, eu vou logo assistir de novo, deitar, descansar. E depois, sempre eu vou arrumar o meu canto, quer dizer, meu material. Sempre para organizar pra já amanhã fazer mais atividades, mais lições. E é isso. E de noite, eu sempre, tipo, quando fica de noite, eu janto, desenho um pouco, porque eu amo desenhar. E depois, eu experimento roupas, sei lá, experimento roupas pra mim usar, amanhã, depois. E depois eu vou logo, porque é o horário da minha novela, totalmente demais. Aí, depois eu assisto. E só isso. Essa é a minha rotina, porque depois que eu assisto, eu fico assistindo e depois eu durmo. Então, um beijão. Aqui quem fala é a Vitória do quinto ano. Olá, meu nome é Calma Braga Mergulhão, sou do quinto ano B e estudo na Escola Sao MF Tatiana Belinque. Bem, minha rotina é bem simples. Eu acordo, ajudo minha mãe com as tarefas, tenho que fazer minhas atividades. Aí, à tarde, eu brinco com a minha família um pouco. E à noite, a gente costuma sentar, assistir um filme, só pra relaxar. Aí sim, a gente vai dormir. É isso, minha rotina. Obrigada, Mariana. Essa quarentena pra mim tá sendo bem estranha, porque eu pensei que quarentena era 40 dias, mas tá sendo meio diferente, né? E nessa quarentena eu tô fazendo bastante exercício físico, brincando com a minha mãe, estudando bastante, claro, na internet, fazendo bastante exercício físico, mesmo nesse tempo parado. E nessa quarentena eu não tô aprendendo muita coisa não, mas é... Antigamente, gente, eu lembro que eu demorava um ano pra fazer o... Sabe o... Caso de Palavras? Agora eu já tô sendo muito mais rápida pra achar as palavras. E... Eu acho que... O que eu mais quero agora é que dentro das aulas, que a gente possa voltar com as aulas presenciais, claro, com máscara, com todas as proteções. Mara que esses vídeos passem logo, que criem uma vacina. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Um beijão pra todos. Meu nome é Sofia, tenho 10 anos, sou do 5º ano C. Vou falar sobre a minha quarentena pra vocês. Minha rotina é acordar entre 8 e 9 da manhã, ajudo minha mãe nas tarefas de casa, e entre 1 ou 2 horas começo a fazer as lições diárias. A parte mais difícil é lidar com as minhas emoções. Tem dias que é bem difícil. Tem dias que acordo bem triste com essa situação. Mas minha família me ajuda muito. Um beijo e um abraço. Espero estar com vocês. Um beijo e um abraço. Eu te quero a todo instante. Nem mil alto falantes vão poder falar por mim. A gente afirma. A gente afirma. Em 찾아.